Olá família, tudo bem com vocês? Eu estou bem. Aqui quem fala é o moço emocionante. Irmão, antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Bora o que trago? Refila Boy reage aos novos preços de cemitério. Este é o primeiro assunto. Agora, escute com atenção o principal motivo que levou Refila Boy a reagir assim. Devido à aprovação das novas taxas nos cemitérios, o cantor e político Refila Boy sugere que o povo volte ao sistema de cemitérios familiares, nas aldeias, onde não está ao alcance do município. Ele pronunciou-se através do seu perfil do Facebook. Segundo Refila Boy disse, muitos vão me chamar de maluco, ignorante, fugitivo, até de descontente, mas acho que chegou o momento. Nós, o povo, devemos aprender a nos unir, afirmou e prosseguiu. Neste caso, teremos que voltar ao antigo sistema, cemitérios familiares, lá nas aldeias onde o município não chega. Essas são as palavras deixadas por Refila Boy. Agora, resta saber o principal motivo que levou Refila Boy a reagir assim. Para isso, lembre-se que os municípios da cidade de Maputo passarão a pagar 4.500 meticais para enterrar um cadáver. Essa é a nova postura sobre cemitérios e funerais. De 1.500 para 4.500. Que susto, irmão. Este é o principal motivo que levou Refila Boy a reagir assim. Agora, a pergunta é, será que o país é nosso ou o alugamo? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Dany Oji diz que 70% dos artistas moçambicanos não têm identidade própria. Agora, escute detalhadamente este assunto. Dany Oji mostra-se entristecido com o atual estágio da música moçambicana. E diz que a maioria dos artistas moçambicanos não têm identidade. E alguns copiam os angolanos. Dany Oji manifestou-se no programa show do Fred, onde ele esteve como convidado. Segundo ele diz, 70% dos artistas moçambicanos não têm identidade. Fico triste ao ver cantores moçambicanos irem a Portugal promover quizomba. Por que não ir promover o panza? Questionou e prosseguiu. Essas quizombas que vocês fazem não identificam a nossa cultura. É muito triste ver todos os artistas da nova geração a investirem num ritmo musical angolano. E por fim, Dany Oji aconselha aos artistas da nova geração para investir mais nos estilos musicais nacionais. Se você chegou até aqui, deixe a sua opinião sobre o atual estágio da música moçambicana. É isso que eu trazia para vocês. Deixem os seus comentários. E para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu like. E para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu like.